Então a gente vai começar diferente, já vou começar com uma dinâmica. Homemzinho, eu adoro, eu sou dinâmico. Ah, você é muito dinâmico. Mas nesse novo formato aqui de Poddelas, a gente tem algumas brincadeiras durante a entrevista. Você já está muito gringo. Ah, está muito chique. O que você achou? Achei assim, papo de United States. Ai gente, esse elogio vindo do Jorginho. Cara, o que é isso? Ah, ganhamos, vencemos, né? Meu, sobreposto, um lance bem à vontade, esse climinha. Cara, está delícia, europeu aqui. Se você gostou, está aprovado. Minx, eu pirei, pirei, desculpa te atrapalhar, mas eu tive que enaltecer essa beleza que você criou, com certeza. Obrigada. Você é maravilhosa. Mas olha aqui, vamos falar da brincadeira? Aham. Eu sei que você está muito acostumado com essa vida de Faria Limer, lá, aqueles restaurantes topíssimos, né? Eu já estou enjoando. JK, aqueles lados lá que a gente conhece bem. A gente resolveu te apresentar as nossas comidas aqui do dia a dia. É nada. É, sim. Carrezinho de cordeira molho manga? Hum, será? Prepararam o quê? Ai, surpresa. Patrame. Ai, você vai ter que... Olha o que vai ser. Vai. Tá? Vai. Você vai fechar os olhos. Aham. Menzinho, que comida é essa? Olha aqui. Eu sei o que eu estou aqui no quadro, menzinha. Você é maravilhosa. Tem aqui. Tá, então vai ser o seguinte. A gente vai ter uma mesinha das comidas. Vai ter uma menzinha? Vai, uma menzinha aqui. E aí você vai fechar os olhos. Que legal. E você vai comer e vai ter que tentar adivinhar o que é. Uhum. Vamos começar assim? Vai dar uma quebrada no clima, né? Então pode ser. A gente está falando de Luxemburgo, Lichtenstein. Comida de quê? Nacional. Nacional não conheço muito. Comida de não herdeiros. Sério, Tatá. Sério. Comida assim que a gente come no dia a dia. Uma coisa mais... Tipo a gente. A gente. A gente é muita gente, hein? A gente. Então tá. Eu topo. Tipo a gente. Eu estou fichado com você, menzinha. Então bora. Pronto. Pode virar. Tá, que tá tudo coberto. Tudo coberto? Tudo coberto, Jorginho. Acho que você vai pirar nisso aqui. Com toda certeza. Feche os olhos. Peraí. Cara, eu estou assim ansiosíssimo, Tata. Pega. Abre essa mão. Ai, eu já estou abrindo a boca. Abre a mão. Pega aqui. O que eu faço? Come. É isso aqui? É, come. Agora pode abrir os olhos. Não tem nada dentro. Croca. É de vento? Não, é uma casquinha mesmo. É uma casquinha. É, é um salgadinho. Achei fino. Gostou? Achei super fino. Qual que é a nota? Pode abrir o olho. É uma nota, sei lá. Ah, você tem que falar de nota de valor? Não, a nota de 0 a 10. Ah, sim. Eu já estava falando as notas das minhas pupilas palativas, né? Ah, tá. Isso é muito palatável. Aham. Palatável. Isso é de nota... Vou dar uns 3,75. Maravilhoso! Não, achei bom, mas... É, que assim, tem que... Para tomar... Comeu dois, um litro de água. Muito salgado? Muito salgado. Fecha os olhos de novo. Dá a mão. Você vai ter que pegar de novo. De novo? Com a própria mão? De novo. Nossa, então é finger foods. Eu adoro finger foods. E come. Pode abrir os olhos. Que isso? Tá, tá... Salaminho! Bem gostoso! Salame! Nossa, embutido? Nossa, não vai ver com o meu não. Tem um guardanapo? Parece que já vem com limão dentro. Então deixa aqui outro. Nossa. Qual a nota? Esse é menos um. Vai, fecha os olhos. Vai. Nossa, muito ruim esse último. Abre a boca. Ai, não alcança. Vem mais pra frente. Abre a boca. Pode tirar a mão dos olhos. Areia de beat tennis. Salgada. Olha, nossa, clássica farofa. Meu, clássica onde? Maravilhosa. É muito mais mar do que vilhosa. Isso é areia pura. A galera come areia? Come. Nossa. Me lembrou quando eu tinha 4 anos. Ai, Tata, você não tá fazendo isso, cara. Bom, né? Isso é muito do povo mesmo, né? Eu tô entre outros populares, mas é do YouTube. Nossa. Qual a nota pra nossa farofa? Menos 3. Menos 3. Nossa, picante eu achei agora. Eu achei também um pouco. Nossa. Bem picante essa farofa. Talvez seja o que mais você já gostou, seja porque ela é picante. Meu Deus, gente. Esse aqui eu acho que vai ser o melhor. O que vocês acham, gente? O que vem aí? O que vem aí, hein, Jorginho? Eu tô com muito medo. Pera aí. Depois de salaminho e areia do deserto. Nossa, esse aqui é o nosso clássico da sexta-feira, né, meu? O que será que vem? Vem mais pra frente e abre a boca. Tô trabalhando minhas pupilas. Abre a boca. Deixa eu ver o que eu acho. O que você acha do nosso lamen? Lamentável, né? Pelo amor, menzinha. Qual a nota? Qual a nota? Nossa, vai piorando a coisa, né? Agora? Hum, próximo. Próximo. Se eu abro a boca, eu pego. Pera aí, que eu tô pegando aqui. Vem mais pra frente. Abre a boca. Tira a mão, tira a mão. Tá, pelo amor de Deus. A nossa clássica sardinha. Nota quanto? Quanto, Jorginho? Menos oito. Calma, fecha os olhos que agora vem o gran finale pra deixar um gostinho bom. É, só que esse foi pesado. Não, agora é bom mesmo. Agora é bom, real. Não, ó. Tô tremendo, tá, tá. Então, ó, pega aqui na sua mão. Cara, eu nunca peguei nada nessas espessuras, assim, ó. Qual que é a nota, Jorginho? Essa foi o que eu mais gostei. Ó, se eu não olhasse, eu daria uns sete e meio. Agora, você vendo, tipo, vai pra uns três. Qual você menos gostou? Areia do deserto. Mentira! Nossa, areia do deserto, eu não sei onde vocês põem um negócio desse. Nossa, nossa farofa, Jorginho. E você põe aonde nisso aqui? Em tudo. Você vai botar, sei lá, numa pesto de novesa, uma farofa? No churrasco. Mentira. E aí? Tô ótimo. Gostou da nossa comida? Cara, que quadro, que delícia. Como é que chama mesmo? Menzinhos? Que comida é essa, Menzinho? É, Menzinho, que comida é essa? Eu adorei isso. Ah, então tá bom. Meu, que delícia, assim, a galera costuma comer isso toda semana. Todo dia, quase. Nossa, aí é pesado. Gostoso, né?